De volta aqui ao resto público DJ Enigma Pois eu sou só o meu tipo O não, não, não I need a boy to take it over Houveosaurus, passé pra Windows o whoopá, oh O oh o Song You wanna me OK永遠 Mi Sugared Dumple an Bend down low and make me tell you something You make joy full up in my heart Don't hallow on a Halloween with the pumpkin Wind you with a scala rubber duck thing Wind you with a scala rubber duck thing Don't say nothing, me grab up your something Teach me name, you name everything You make joy full up and make me feel happy You make joy full up and make me feel happy Minha vida é a colada, minhaOW lisa é o amado e a Rooki Catch ative as 9-2, minha WB2A quandoiritual é a doce a CYR, você tem que analidar o nome Se eu não afie, a única coisa da lisa minha minha vida é a colada , meu BUB2A MBejalá 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 Olá pessoal, de volta aqui ao Respublica DJ Enigma Hoje tivemos alta noite, hip hop, trap, R&B, dancehall Isto para quem conhece o som Mas para quem não conhece, sintonize-se em res.fm Programa Restart, eu sou DJ Enigma Estou lá todas as semanas para te mostrar o melhor do hip hop, R&B, dancehall Hoje partimos a casa toda mais uma vez E é assim, espero que tenham gostado Quem esteve cá, quem não esteve, tem de voltar para sintonizar-se na dica Porque a cena é imensa Big up, less, obrigado, Respublica Estamos de volta para a próxima Eu sou DJ Enigma Let's up E é assim, espero que tenham gostado E é assim, espero que tenham gostado